Terminal Cruzeiro, seis e meia da manhã. Passageiros revoltados com a demora dos ônibus. Cheguei aqui, era seis horas. Já era pra ter saído uns seis e dezessete. Não saiu. O pessoal aqui tem gente que tá aqui, deu de cinco e meia da manhã. Aí o que? Falou que não, que não tem ônibus. O governo não tem ônibus pra colocar os ônibus pra rodar. Sendo que a gente anda, isso aqui não é de graça não. A gente paga, isso aqui é à vista. Quando o ônibus chega, quem cumpre horário no trabalho quer entrar. E não importa se vai ficar em pé ou conseguir sentar. Pra piorar a situação, aqui no terminal nem álcool gel tem para os passageiros. Quem passa por aqui e entra num dos ônibus corre um risco enorme de se contaminar. E pior, levar essa contaminação, ou seja, espalhar o vírus pra onde vai. Em Nerópolis, o ônibus que vem pra Goiânia estava lotado na manhã de hoje. Passageiros reclamaram. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e a Aparecida. Mas ninguém quis gravar entrevista. A Secretaria Estadual de Saúde disse por meio de nota que se preocupa com o transporte público do ponto de vista sanitário. E que a pasta faz recomendações para orientar os gestores municipais. Mas que a solução não está sob a gestão da saúde estadual. Uma nota técnica elaborada pela Secretaria Estadual de Saúde diz que o transporte de passageiros, seja intermunicipal, público ou privado, não deve exceder a capacidade de passageiros sentados. Além disso, orienta a promover o escalonamento de horários do expediente de empresas, indústrias e serviços para distribuir melhor o fluxo de pessoas nos terminais.